Música Barão nas eleições Hoje um dia muito especial porque nós vamos dialogar com Rogério Corrêa, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte E teremos aqui uma bancada junto conosco do mais alto nível da imprensa independente do Brasil Eu queria, antes de passar a palavra para o Rogério e cumprimentá-lo e agradecer a presença dele Eu queria chamar a bancada para que ele já falasse para o conjunto de todos nós Dri De Lourenço, da Revista Fórum Boa tarde, Tiburcio, Rogério, tudo bem? Angela Carlato, do Coletivo Alvorada Boa tarde, Rogério, boa tarde, Tiburcio, boa tarde, Dri Talita Ghali, da TVT Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo Essa é a primeira bancada, viu, Rogério? Ô, Rogério Rogério sempre foi um professor dos mais combativos do Brasil, da história de Minas Gerais Como deputado federal dos mais atuantes e vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados Então, a importância da disputa eleitoral em Belo Horizonte não se restringe à capital mineira e ao próprio Estado de Minas Ela tem importância nacional Então, queremos agradecer muito, Rogério, você estar aqui conosco E queria que você fizesse uma saudação a todos nós e a essa valorosa bancada Antes de começarmos a nossa sabatina Com você, Rogério, muito obrigado Está sem som Agora sim Não Continua sem som, Rogério O microfonezinho está Foi agora? Agora sim Maravilha Ok, o Tiburcio, eu que agradeço o convite de vocês Eu brincava, pessoal, com o Tiburcio Que com uma equipe dessa Com uma mídia independente dessa Terminado aqui, se eu for bem, já estou praticamente eleito em Belo Horizonte Então, agradecer o convite aí, viu, Tiburcio Você, a Adri, a Ângela E com isso, agradeço toda a mídia independente que está aqui com a gente O Fórum, o Barão, também a Carta Capital, 247 Companheirada toda que está aí com a gente Jornalista independente É um prazer, porque vocês prestam um serviço enorme à democracia brasileira E também ao nosso projeto de desenvolvimento social e econômico Que o Brasil tem hoje com o presidente Lula Então, para mim, é um prazer estar com vocês E estou com muita vontade de começar a campanha aqui em Belo Horizonte As coisas aqui estão ficando boas, mais claras E a gente tem um programa muito bom para apresentar para BH De muita participação popular e muita política social E, claro, junto com o presidente Lula Muita política de infraestrutura para Belo Horizonte que está precisando também Maravilha, Rogério Olha, o nosso Barão dos Barões Que é o Altamiro Borges Está mandando um forte abraço para você E nós queríamos também, antes de passar a palavra para a Dri Agradecer os canais que estão fazendo a transmissão ao vivo, simultânea aqui Começando pelo canal do Barão Pelo canal da Carta Capital Pelo canal do Coletivo Alvorada Obrigada da TVT e do Fórum 21 Dri Lourenço, você com a palavra Obrigada Tigúrcio E essa entrevista vai ao ar na Fórum Hoje na TV Fórum Às 22 horas Então, como aí vai estar por lá Rogério, eu queria perguntar Sobre essa união do Zema e do Calil Que foi bastante comentada aí no final de semana Inclusive teve até Carlos Bolsonaro falando que o Bozo estava se afastando do bolsonarismo Como que você avalia essa união de Zema e Calil Em nome, no apoio do Mauro Tramonte Odri, deixa eu comentar isso com você, claro Mas dizer que nós fizemos uma convenção domingo Belíssima aqui do nosso campo Minha candidatura reúne já seis partidos políticos PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL e PCB Nós unificamos, portanto, o campo progressista Que tem um trabalho social muito grande E isto teve uma marcação de campo Que há muito em Belo Horizonte não se tinha Quando nós saímos muito alegres dessa convenção Essa convenção contou, para você ter uma ideia Com Marina Silva, nossa ministra Com Márcio Macedo Com a Glaise Hoffman Márcio Macedo, ministro do Lula Veio falar em nome dele E também com a nossa querida presidenta Glaise Hoffman Vários deputados federais Vou citar entre eles o Patrus Ananias E a Célia Chacriabá Primeira deputada indígena aqui de Belo Horizonte E o Patrus que foi o primeiro prefeito Do campo popular a tomar posse em Belo Horizonte E também várias deputadas estaduais E a nossa querida vice, que é a Bela Então nós fizemos uma junção entre PT e PSOL Eu pelo PT, a Bela pelo PSOL Que dá também uma combinação Homens, mulheres Mas também geracional, né? A Bela mais nova Eu já tenho uma experiência maior E com essa experiência e coragem E com a vontade nossa Nós vamos fazer uma Belo Horizonte muito bonita Mas isso mostra coerência Coerência política E você me citou um caso Exatamente o contrário Como é que o candidato do Zema Que agora ele se assumiu assim Vai fazer estando lá também o Cali Não sei Eu só sei que a incoerência é muito grande E que ele assumiu de fato o programa do Zema E o programa do governo Zema Ele é um programa complexo, complicado Que não deve vir para Belo Horizonte O Zema tem uma propensão muito grande ao negacionismo E ele assim agiu durante a pandemia Ele é um privatista de primeira Portanto, ele fala em privatizar Semigo, Copasa Imagina em Belo Horizonte O prefeito dele falando em privatizar escolas Como é que nós vamos ter as nossas crianças Que eu estou comprometendo a creche E pré-escola para todas Em tempo integral No governo do Zema Então isso ficou mais claro Eu acho que o candidato Tramonte Que é o candidato hoje do Zema Ele finalmente mostrou as caras Para que lado ele irá É um direito dele Respeitamos e vamos fazer um debate político Mas eu vou apresentar o programa do governo do presidente Lula Então as coisas começaram a ficar mais claras aqui E começaram a brigar entre eles Nós vimos agora uma briga entre o Novo e o Calil Que estão no mesmo barco Mas como você disse Entrou também o Carlos Bolsonaro Que está na outra chapa que é do Engler Aí é do bolsonarismo puro dizer Sangue puro Imagina Um bolsonarista sangue puro Pegando Belo Horizonte Para fazer não a diversidade Que nós precisamos aqui Que atenda toda a cidade Mas algo cheio de preconceitos De ódio De ausência de vacina Tudo aquilo que foi o governo Bolsonaro Então estão ficando mais claras as coisas E para terminar Adri Para você entender como é que está essa salada mineira E como é que a disputa agora está mais complexa É que o prefeito atual Que é do PSD de dados Se uniu também ao Aécio Neves Então agora ele voltou ao seu passado tucano E está proclamando que Aécio Neves De novo passe a ter uma ligação política em Belo Horizonte Coisa que já não havia há muito tempo Depois da tentativa de golpe Que ele fez ou melhor Daquilo que ele armou Para que acontecesse no Brasil Depois da perseguição a Dilma Rousseff Então os campos em Belo Horizonte Estão ficando muito definidos E eu com muito orgulho Vou colocar o campo do Lula em movimento O time do Lula É esse que nós queremos para o nosso lado Muito legal, muito legal Obrigado Adri Agora, por favor, Ângela Carrato Do Coletivo Alvorada Bom, boa tarde mais uma vez Deputado Rogério Correia Boa tarde a todos e todas Que estão nos assistindo E o Coletivo Alvorada Está transmitindo a vista ao vivo A minha pergunta é o seguinte São nove candidatos Que estão disputando a Prefeitura de Belo Horizonte Esse quadro ainda deve ter mudanças Ele não está, digamos assim, acabado Mas a gente percebe Que já há uma polarização Entre de um lado a extrema-direita Direita, extrema-direita E do outro lado o candidato das progressistas Na sua avaliação, candidato O senhor acredita que vai Que Belo Horizonte vai ter uma polarização Que vai repetir o que tem acontecido No plano nacional Lula versus Bolsonaro Ou os progressistas versus Esses extremistas e negacionistas? Vai Mas é claro que com a pitada Daquilo que é essencial Que é discutir a capital Discutir Belo Horizonte O que o povo de Belo Horizonte quer Isso é fundamental Mas com os campos políticos delineados Por isso eu fiz na pergunta da Adri Questão de dizer Como estão os campos políticos agora O bolsonarismo se dividiu O melhor, a extrema-direita se dividiu Então tem o candidato do Zema Que é de extrema-direita Tem o candidato do próprio Bolsonaro Mas você tem também Entrando em campo de novo os tucanos Era algo que nós não imaginávamos Que eles teriam a coragem de fazê-lo agora Mas fizeram despistadamente Na chapa do atual prefeito Que inclusive no segundo turno Apoiou o Lula A gente é muito grato a ele Mas que agora fez uma opção De retornar ao seu passado tucano E se uniu também à União Brasil Então isso coloca na plataforma Coloca no campo político Um quadro mais complexo no primeiro turno Do que apenas Bolsonaro contra Lula Então nós vamos ter também Que tratar dos assuntos de Belo Horizonte Ao dizer que eu sou o candidato do Lula Eu preciso, por exemplo Dizer que nós vamos trazer para Belo Horizonte Muitas obras importantes de infraestrutura BH tem problemas crônicos de infraestrutura Começa com a questão de saneamento básico Eu tive outro dia, Angela Numa vila aqui que se chama Vila do Índio Essa Vila do Índio É ratazanas enormes que convivem com o povo Isso é inadmissível em Belo Horizonte São obras de saneamento básico Que precisam ser feitas E que desde que Temer Entrou na Presidência da República Nós não tivemos recursos para fazer saneamento básico em BH Nós vamos ter essa oportunidade Com o presidente Lula Que aliás já mandou recurso agora Para o Ribeirão do Onça E lá no Ribeirão do Onça Que fica lá na região Nordeste e Norte do BH Nós vamos fazer fundo do vale Vamos tratar aquele esgoto Vamos dar dignidade Colocar as famílias morando em condições dignas Então nós vamos demonstrar que a parceria com o Lula Traz obras importantes para o bem-estar do povo Principalmente essas básicas Também contenção de encostas O Lula já mandou muito recurso para contenção de encostas Que vai propiciar o pessoal lá do conjunto Isidora Que é um conjunto popular fruto de uma ocupação Onde a Bela, que é minha companheira de chapa Tem uma penetração política Um trabalho muito honrado lá Eles possam ter também Além de saneamento Obras de infraestrutura no seu bairro Isso para não falar de obras Como o anel rodoviário de mobilidade urbana É um anel que mata muito É um anel que vive o trânsito Todo engarrafado Belo Horizonte travada Que o Lula mandou recurso para dois viadutos Serem amplificados Mas nós precisamos de ampliar em mais seis viadutos Então imagina É a oportunidade de nós termos No campo de infraestrutura Um governo como o do presidente Lula Então essa ligação precisa ser feita nessas eleições De que adianta um candidato Bolsonarista ou zemista Para ficar demarcando ideologicamente com o Lula Sem resolver o problema de Belo Horizonte Discutindo se precisa ter um ou dois banheiros Numa escola pública Se precisa de ter vacina ou não em escola A humanidade já resolveu isso há muito tempo Que vacina é solução e não problema Então nós vamos discutir os problemas concretos A partir dos nossos programas sociais E assim os outros programas do presidente Lula O pé de meia na educação Nós vamos durante a discussão Colocando esses programas Mas eu acho muito importante Essa parceria com o governo do presidente Lula Especialmente para obras maiores de estrutura E o metrô de Belo Horizonte Que já veio o recurso A empresa está demorando A cumprir os seus compromissos Que estão no contrato Mas nós não vamos dar moleza Da mesma forma que a gente tem coragem Para enfrentar a extrema-direita Tivemos no Brasil Nós vamos ter agora também Para enfrentar esses problemas em Belo Horizonte Obrigado, Rogério Obrigado, Ângela Agora é a vez de Talita Gago Da nossa TVT TV dos Trabalhadores É isso Boa tarde, deputado Boa tarde às colegas Ao colega Quero agradecer ao Barão Pela oportunidade de conversar Com o deputado candidato agora Ainda bem que você deu essa deixa Rogério Para falar sobre plano de governo Eu queria falar um pouquinho sobre isso Eu queria trazer esse tema E eu queria falar sobre Habitação popular Eu estava dando uma olhada aqui Tem uma pesquisa No começo do ano Um estudo do governo federal Que mostrou que Belo Horizonte Está entre os municípios Com mais quantidade de áreas de risco Suscetíveis a deslizamentos Enchentes As tragédias São 390 mil pessoas Em Belo Horizonte Em regiões vulneráveis 17% dos moradores É muita coisa É bastante coisa E daí eu queria saber Em relação ao plano de governo O que vocês pensam Trazendo essa discussão Sobre planejamento Habitação A gente viu Bem recentemente agora Ali no sul do país Mas em outros momentos Em outras partes do Brasil Como as mudanças climáticas Têm causado tragédias E desastres imensos Então assim Há um planejamento Em relação a tirar Essas pessoas de áreas de risco Ou urbanizar Ou como você colocou agora Essa questão do saneamento Que é importante também Qual é o planejamento O plano de governo Caso você seja eleito Conta pra gente Tem sim, Thalita E muito disso Será resolvido Nas obras do PAC Do governo federal Foi bom você lembrar Porque também Neste quesito Nós vamos precisar Muito dos recursos Que tem no governo federal Até contar uma história Pra você O presidente Lula Quando me recebeu E eu comuniquei Ele que nós queríamos Ser candidato Aqui em Belo Horizonte Já havia uma unidade Do PT Uma unidade com PV PCdoB E que nós buscavamos Outros partidos Aquele jeito O presidente Ele bateu no meu joelho Então você vai lá Conversa com o povo Olha no olho de todos Vê o que que o povo Tá precisando Sobe morro Olha direito as coisas Isso eu tenho feito E eu depois brinquei Com o presidente Falei, presidente Eu vou Mas eu vou voltar Pra trazer a conta Que cabe ao governo federal E essa é uma delas É realmente Área de risco Em Belo Horizonte Não falta Pra você ter uma ideia Nós temos 20% Do nosso povo Que mora em favelas Vilas Ou ocupações Chega a 20% Do povo De Belo Horizonte É muita coisa E isto em 6% Do território Então isso é Ultraconcentrado E é concentrado Em regiões Que muitas vezes São morros Que nós precisamos Fazer contenção Às vezes não tem Não tinha praticamente Obra de saneamento O prefeito Patruza Nanisa Iniciou isso Lá atrás Do primeiro governo Do PT Depois Isso paralisou-se Principalmente Depois da derrubada Da Dilma As políticas públicas Nas periferias Foram paralisadas Muito pouco Se foi feito Depois que o PT Deixou de governar BH Nós vamos ter que Voltar a fazer isso Então estas áreas Elas precisam De saneamento Precisam de contenção De encostas Precisam de muitas Obras do PAC Várias estão cadastradas Eu já estive No Ministério da Cidade Inclusive Para ver as que estão Cadastradas E quais aquelas Que são prioridades Do ponto de vista De áreas de risco Para que aqui Na Urbel Que é a empresa Responsável Pela urbanização De vilas e favelas A gente possa Colocar as prioridades E dizer ao presidente Lula De quais são fundamentais Para que não haja Esse tipo de tragédia Ambiental Lembrando que Minas Gerais Tem muita tragédia ambiental Não é só BH Mas tem também Tragédias criminosas Não é? Para mais um exemplo Acho que travou A conexão dele, não é? Travou Travou Acredito que ele volte logo Mas já queria Agradecer fortemente A participação da Dri Da Ângela E da Talita Com perguntas que Obrigaram o Rogério A ir buscar Argumentação Informação Que nos ajuda A entender A problemática Que está por trás Das disputas Em Belo Horizonte Eu não sei se o Rogério Iria ainda dar continuidade A resposta A Talita Vamos esperar um pouquinho Se ele volta Para não Não interromper A continuidade A continuidade Da resposta dele Pronto Pronto Tiburso Desculpa É a internet 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 Não é culpa sua Não Nós estávamos justamente Aqui segurando Para ver se você ia dar Continuidade A resposta Da Talita E para concluir Essa primeira fase Com a primeira bancada De alto nível O Rogério falava Sobre as tragédias criminosas Eu quero ouvir Esse complemento Exatamente Que é a tragédia De Mariana E Brumadinho Que foram duas tragédias Criminosas da Vale Quando eu falo criminosa É porque Eu fui relator Da CPI De Brumadinho E relator Da comissão especial Que olhou Como deputado Estadual Na época De Mariana E as empresas A Vale As empresas Sabiam que aquilo Tinha A possibilidade Alta De rompimento E não tomou Atitude Então Minas Já foi Vítima Muitas vezes De Tanto Tragédias Ambientais Como tragédias Criminosas Então nós não queremos Que isso se repita Em Belo Horizonte Então uma política De contenção De encostas Uma política De contenção Também De águas Das chuvas Que muitas vezes Inundam BH Em demasia Precisam ser feitas Com prioridade E nós vamos fazer Um programa Rigoroso Sobre isso E as populações Que moram Nessas encostas Tem que ter Alternativa Também Para serem Transferidas É isso que dá O déficit Que a Thalita citou Do déficit Habitacional Que nós temos Em Belo Horizonte Obrigado Rogério Agradecer fortemente A participação De Trider Lourenço Revista Fórum Ângela Carrato Coletivo Alvorada E Thalita Gali Da TVT Muito obrigado Mesmo E agora Vamos chamar A segunda Bancada Rogério E Antes disso Quero agradecer Muito Em nome do Barão A transmissão Ao vivo Dessa Entrevista Coletiva E também Dos veículos Que estarão Fazendo reprise Dela Ainda hoje Canal Barão Carta Capital Coletivo Alvorada TVT Fórum 21 E reprise Pelo Brasil 247 E pela TV Fórum A segunda Bancada É composta Pelo colega E companheiro André Barrocal Da Carta Capital Boa tarde Tiburcio Boa tarde Colegas Boa tarde Deputado também Valeu André Por Daiane Santos Do Brasil 247 Está sem som Daiane O hábito O hábito Da pandemia Que não terminou Rogério Obrigada Pela disponibilidade Aqui Ao Barão André Prazer Te ver novamente Tiburcio Prazer também Obrigado E a Luísio Moraes Do Jornalistas Livres Boa tarde Para vocês Boa tarde Rogério Tiburcio Pessoal Eu queria Só salientar Eu sou Aqui de Belo Horizonte É pra vocês Não deu pra negar Então pronto Vai vir pergunta Na veia Quem está acompanhando De perto O cenário Que se configura Para essa disputa Importante Para o Brasil André Barrocal Você com a palavra Muito bem Muito bem Obrigado 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 Tiburcio Deputado Nas duas últimas eleições Presidenciais Em Belo Horizonte O candidato da direita Ganhou Bolsonaro Teve 65% Dos votos Em 2018 E teve 54% E teve 54% 55% Em 2022 Duas perguntas Em cima Dessa premissa Por que Aparentemente Belo Horizonte Foi O eleitorado De Belo Horizonte Foi pra direita Num período mais recente E Por que o senhor Acha que apenas Colado Ao governo federal Seria possível Reverter Essa Essa preferência Digamos assim Do eleitorado Belo Horizonte Atualmente Bom André Boa pergunta Viu Não foram apenas Nas duas últimas Não Nas três últimas eleições Nós tivemos Uma derrota Aqui Nacional Do ponto de vista Da disputa Presidencial O Aécio Neves Derrotou a Dilma Mais ou menos Nesse placar De 70 a 30 E depois Bolsonaro Também derrotou O Haddad Nesse placar De 70 a 30 Na última 55 A 45 Estou colocando Em termos arredondados Então já houve Uma diminuição Muito grande Desta diferença Na última eleição E não foi Um fenômeno Apenas de BH Aquelas eleições Tiveram também Um fenômeno Nacional E em grandes centros Principalmente Da região sudeste Isso ocorreu também Em São Paulo Rio de Janeiro Mas nós assistimos Nas capitais Do sudeste Uma recuperação Impressionante Da candidatura Do Lula Nas últimas eleições É claro Se não fosse O nordeste Nós não ganharíamos As eleições Mas se não fosse Diminuir a diferença Em Belo Horizonte No Rio de Janeiro Ele não fosse Ganhar em São Paulo Provavelmente Estou falando Das capitais Nós não teríamos Tido a vitória Do presidente Lula Então já houve Uma recuperação Importantíssima Nas capitais E a gente vê Que em Belo Horizonte É um fenômeno Que está se repetindo Hoje eu diria Que aqui em BH O Lula está Em melhores condições Do que esteve Nas eleições passadas Então isso Por si só Nos coloca Em condições De debates Coisa que Há um tempo atrás Estava difícil De ser feita Tamanha força Do bolsonarismo E também Dos seus fake news Das políticas Neofascistas Hoje não Hoje há diálogo Na cidade Nitidamente E é esse diálogo Que tem feito também Que o bolsonarismo Não consiga A extrema direita Se unificar Eles estão divididos Até Aécio Neves Está sonhando Em voltar a fazer Política em Belo Horizonte Então as coisas Estão diferentes E há um espaço De muito crescimento Dentro é claro Do programa social Que nós estamos apresentando Então eu estava Colocando alguns deles Mas eu depois Gostaria de até aprofundar Por exemplo Na questão da educação Como que o povo Vai apostar Numa educação Que seja privada Como é a pauta Da extrema direita Do partido novo Do bolsonarismo Nós precisamos De educação pública Vamos discutir isso Claramente Crianças Em creche Pré-escola E tempo integral Nós vamos dizer Aos servidores públicos Da educação E os outros Que nós vamos ter Mesa permanente De diálogo Não seremos Um governo De repressão Aos movimentos Trabalhadores Que nós vamos ter Contrato coletivo De trabalho Trazer o serviço Público Para o bem Da comunidade É o que nós vamos fazer Nós vamos discutir O SUS O SUS Não pode ser privatizado Nem os hospitais Como o Zema Tem feito Inclusive já Em Minas Gerais Imagina o bolsonarismo Assumindo a pasta De saúde Aqui em Belo Horizonte E aqui Assumindo isso Esvaziar Um programa nacional Que tem em Belo Horizonte De vacina Belo Horizonte Pode ser a capital Nacional da vacina Nós temos aqui O BHTEC Nós temos o Centro Nacional De vacina Nós temos a tradição De vacinar Então acho que Belo Horizonte Hoje está aberta A uma discussão social E essa discussão Ela pode ser vitoriosa Agora André Eu acho que tem Essa diferença Nitidamente estabelecida Do antes Para o agora Obrigado Rogério Obrigado André Agora com a palavra Daiane Santos Do Brasil 247 Por favor Obrigada Candidato A gente Primeiro prazer Está sempre aqui no Barão O Barão sempre faz Esse rodízio de entrevistas E isso é muito importante O senhor é um dos parlamentares Que mais valoriza Os canais progressistas Os canais alternativos Sempre muito acessíveis Assim como a sua assessoria Então faço aqui também Um agradecimento A essa disponibilidade Sempre tão importante Para a produção de conteúdo Para a informação Para a democracia Eu sou moradora Eu sou filha de mineira Então eu não sou como a Luísa Mas eu tenho um pé aí também Porque a comida aqui em casa É muito mineira Minhas tias Minha mãe Que fazem aqui Desse pedacinho de Minas No nosso dia a dia Então me sinto também Um pouco mineira Assim como a Luísa Eu sou moradora de periferia Moro na zona leste De São Paulo O desafio sempre foi O transporte público A cidade de São Paulo Sempre muito extensa E sempre foi uma dificuldade Os governos progressistas De São Paulo Modificaram essa estrutura Dinamizaram esse sistema Criaram mecanismos Que facilitaram esse caminho Ainda é um desafio Assim como em São Paulo Como nas grandes cidades Minha pergunta vai nessa direção Qual é o desafio Que tem Belo Horizonte Para o transporte público Principalmente para o trabalhador Para os estudantes Eu sou também Venho do movimento estudantil Lutei pela meia entrada Pela carteirinha E isso ainda é um desafio Presente Eu queria que o senhor falasse Um pouco sobre o transporte A mobilidade Pensando principalmente No trabalhador Que precisa se deslocar Muitas vezes enfrentando Um transporte público lotado É precário E pagando muito caro Daiane Primeiro dizer que você é uma felizarda Come a comida brasileira Isso não é para qualquer um Isso aqui aliás Vai ser um motor de desenvolvimento Aqui em Belo Horizonte Também Que Belo Horizonte Concentra aqui Todo o interior de Minas E ô comida deliciosa Os nossos bares Botecos Nós vamos fazer disso aqui também Uma cidade onde as pessoas Venham para o turismo E também O turismo dessa natureza Da nossa culinária Mas Daiane Olha Transporte é um dos piores Problemas de Belo Horizonte Eu diria que é saúde pública Depois a gente fala um pouco dela Mas a questão do transporte Belo Horizonte Não existe uma linha de metrô Digno Nós temos apenas Uma linha Que é chamada de linha 1 E agora Vamos fazer essa linha 2 Até o Barreiro Que é uma região populosa Que aliás Eu consegui levar para lá O Instituto Federal Finalmente Vai ser instalada agora Por o presidente Lula Que vai gerar muita vaga Para estudante E depois emprego de qualidade Então esse Barreiro É uma região fundamental Da gente melhorar também O transporte Neste vetor Isso nós vamos conseguir agora Através deste contrato Que foi feito E recursos que já veio Do governo federal Mas o transporte aqui É caro E de péssima qualidade Outro dia Nós fomos fragados Aqui em BH Com um ônibus Que pasme, Daiane Em vez de ter o ferro Para a pessoa segurar nele Tinha um pedaço de bambu Eles emendaram bambu A empresa de ônibus Teve coragem Em vez de colocar um ônibus novo Colocou um pedaço de bambu Para as pessoas segurarem Com o risco Daquilo quebrar E uma pessoa cair No meio do ônibus Então as empresas de ônibus Aqui fazem o que querem Isso não pode ser assim Tem um contrato muito claro Os ônibus tinham que ter Ar-condicionado Os ônibus tem que ter conforto Tem que ter horário estabelecido Uma coisa que nós vamos fazer É romper esse tipo de contrato O contrato acaba em 2026 Nós vamos romper esse tipo de contrato Contrato agora Nós vamos cuidar dos horários Os ônibus não podem Eles cuidar dos horários Coisa que as pessoas mais reclamam aqui Que hora que passa o ônibus Ah, ele vai passar de meia e meia hora Depois ele atrasa Passa de 40 a 40 minutos Quando chega fim de semana Tira ônibus da frota Esse controle tem que ser feito Pela prefeitura Pelo órgão que faz o controle de trânsito Então nós vamos retomar Para a prefeitura Tarefas fundamentais Para dar uma garantia De um bom transporte Nós temos que estudar também O preço das passagens Aqui a prefeitura Dá um subsídio caro Ano passado foram 500 milhões Esse ano 380 milhões E a passagem aumenta Não tem lógica A conta não fecha Então nós vamos ter também Que estabelecer aqui Um estudo Sobre a diminuição Do preço de passagem Criar o bilhete único E estudar A questão da tarifa zero Eu digo estudar Porque ela depende também De algumas condições econômicas E de um projeto de lei nacional Você está em São Paulo Que o Gilmar Tato tem Que é importante Que é concentrar Os recursos Do Vale Transporte Num fundo municipal Se a gente conseguir Que os empresários Que já contribuem Já tem por lei A obrigação De dar o Vale Transporte Ele o coloque no fundo Nós teremos Em torno de 60% Do recurso Para subsídio de ônibus Através de um recurso Já existente E aí fica mais fácil De nós planejarmos Uma tarifa zero Então nós vamos criar aqui Uma outra condição De visualizar a questão De transporte É o que eu digo Nós vamos ter coragem De peitar esses contratos Desse coletivo Eu já avisei para eles Quem não tem medo Como nós não temos De enfrentar a outra direita Muito menos Empresários de transporte Que não queiram cumprir Aquilo que está Inclusive no contrato Isso nós não vamos permitir Muito bom Muito bom, Rogério Obrigado Daiane E agora vamos ao mineiro Aluísio Moraes Com você a palavra Pois é, Rogério Bom, eu queria Colocar aqui uma questão Eu vivi muito de perto A verdadeira revolução Que o governo Patrus Patrus Ananias Fez aqui em Belo Horizonte Nos seus dois governos A partir de 93 Então, assim Ele entendeu O governo dele Entendeu Que o território De Belo Horizonte Esgotou Belo Horizonte Não tem mais Para onde crescer Então, desde então Ele começou A colocar Em prática Um incentivo Aos serviços Aos serviços A cultura A saúde A saúde Belo Horizonte Hoje é uma referência Na área de saúde Principalmente No que diz respeito A oftalmologia Eu, por coincidência Semana passada Eu operei Esse olho aqui De catarato O primeiro E eu pude sentir É impressionante Você entra nos consultores De oftalmologia É um mundo de gente E gente Vem gente de todo o Brasil Vem hoje A Belo Horizonte Para procurar atendimento Oftalmológico E então Belo Horizonte Cresceu Na educação Hoje, por exemplo São, né Desde então Várias faculdades De fora Inclusive Vieram para cá Hoje nós temos Um número muito grande De estudantes Universitários Aqui E muita gente De fora E E Culminou Culminou Com o carnaval Que Explodiu Aqui em Belo Horizonte E hoje É um dos Maiores Do Brasil É o carnaval 0800 Porque ninguém Paga Para usufruir Desse carnaval Incentivado Firmemente Pela prefeitura E tal E E hoje Belo Horizonte Também É a principal Capital Em shows Todo artista Quer se apresentar Em Belo Horizonte Porque todos os shows Aqui em Belo Horizonte Lopam Né E Então é interessante Isso É Mas de outro lado Eu noto Eu noto Que Belo Horizonte Vem degradando Num aspecto E como O território Esgotou É A cidade Vem verticalizando Verticalizando E com isso É Enchendo de gente Né Cada vez mais Carro Nas ruas E E E E o trânsito Piorando Né E Então Eu trago Essa questão Para você Rogério Como O que pode Ser feito Aqui em Belo Horizonte Né Para Para manter Essa qualidade de vida Que ela conquistou Né É 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 Vários jogadores De futebol Por exemplo Vem Vem De fora Vem jogar Aqui E Acabam Ficando Aqui As famílias Deles Gostam Daqui Ver Uma cidade Interessante E tal Então Eu queria Ver com você O que O que fazer Para continuar Mantendo Essa qualidade de vida É É Inibir Essa Essa Verticalização Né Da cidade Né Aqui Você Você Percorre As ruas Da cidade Você vê Um monte De casas Sendo derrubadas E Para Construção De prédios Como Como Conter Isso Isso Te preocupa É isso Claro que sim Ó Luiz Você falando De BH Mostra Quem tem Orgulho Pela nossa Belo Horizonte Né É Eu também Tenho Os paulistas Ficaram até Com inveja Da gente A gente Tem muito Orgulho De Belo Horizonte E realmente É uma cidade Né Que a gente Ama muito E gosta Eu nasci aqui Luiz Nasci no bairro Carlos Prats É Na época A gente brincava Que era o Charles Prez Eu estudei Escola Estadual Escola Melo Viana Depois Fui para o Estadual Central Estadual Central Era uma escola Exemplar Não apenas Para BH Mas para Minas E para o Brasil O Estadual Central Estudou lá O Pimentel Eu Eduardo Eduardo Zeredo Era uma escola Tradicional Amilcar Martins Amilcar Martins Amilcar Martins Então Dilma A Dilma Você falou na Dilma Da Dilma A Dilma Estudou lá É É uma escola Que hoje O governador Zema Conseguiu deixar Fechar a parte Do ginásio Luiz É Dá uma tristeza Muito grande Um governador Que não conhece A história De Minas Gerais De Belo Horizonte Fazer um absurdo Desse Mas enfim A gente tem muito Orgulho de Belo Horizonte E aí você falou mesmo É uma terra De muitos shows De muita cultura Porque Belo Horizonte Vem gente De Minas Inteiro para cá Minas já é O centro do Brasil Minas já é Uma Um reflexo Do que é o Brasil Não é apenas Eleitoralmente não As regiões mineiras Tem a nossa parte Do Nordeste Que está lá Mais para o Norte Tem a parte De São Paulo Que está mais para o Sul Tem a parte Das praias Que está lá Na nossa zona da Mata Tem o Triângulo Mineiro Que tem também lá O Agro Negócio O Cerrado Enfim Minas Como diria Guimarães Rosa Dizia Guimarães Minas São muitas E BH também Então aqui se concentra Shows Todo mundo Vem aqui E se dá bem É impressionante Como o Hip Hop Está crescendo A nossa juventude Sabia disso O Hip Hop De Belo Horizonte Virou Das principais Hip Hop Do Brasil Todo mundo tem exemplo Em Belo Horizonte Rapper A mesma coisa Então a nossa juventude Nós temos muito orgulho Disso Que é essa cultura mineira A gente não tem praia Mas a gente tem praça A gente tem feiras Então com isso O mineiro se adapta também A diversão A arte Ao turismo Agora isso vem caindo De tempos Porque os governos Às vezes não entendem isso Por isso nós estamos dizendo Que BH pode mais O nosso orgulho É muito grande Mas nós podemos mais Do que é oferecido Agora Falta em Belo Horizonte Uma liderança política O prefeito Não é um líder político Ele não consegue ver O que que BH precisa E colocar a sociedade Pra aqueles objetivos Então tem pontos Em Belo Horizonte Que são lastimáveis Eu fico pensando Como que Belo Horizonte Ainda tem Em torno de 125 mil famílias Que passam fome Em BH Isso não tem lógico Uma cidade rica Dessa ter gente Passando fome Isso era pra ter sido eliminado Nós vamos eliminar Nós temos um programa Que é BH Território Livre da Fome E ela será Um território sem fome Mas nós temos Outros problemas Que você citou Que são ambientais E muitos deles Vêm da verticalização Isso também vai dar problema No trânsito Ora Estão querendo minerar A Serra do Curral O candidato do Zema Não falou nada Até agora Os candidatos bolsonaristas Chegaram a dizer Que não são contra Determinadas minerações Na Serra do Curral Eu vou dizer De maneira clara Não haverá mineração Na Serra do Curral Pra mim Minerar a Serra do Curral Que é o nosso cartão postal É a mesma coisa De minerar o pão de açúcar No Rio de Janeiro Não tem a menor lógica Então nós não podemos Estragar o que é Um cartão postal Com mineração Por que não se cria Por que não se cria lá Um parque nacional Da Serra do Curral E leva pra lá Turismo Esporte Lazer Cultura Shows Isso vai trazer Muito mais recursos Pra Belo Horizonte Do que minerar Que vai dar recursos Só pra aquelas mineradoras Extremamente ricas Até os empresários Vão te concordar comigo Vão ganhar muito mais Do que deixar minerar A Serra do Curral Nós não podemos Deixar verticalizar Em áreas Onde o plano diretor Não permite Aliás Foi na época Do Patrus Que nós fizemos O primeiro plano diretor Em Belo Horizonte E eu era vereador Ali nós delimitamos Muitas coisas Que não poderiam ser Verticalizadas E que depois Eles foram Por pressão E interesse De lobby Do setor imobiliário Desfazendo O rigor Que nós tínhamos Pra questão Da não verticalização Pra dar Um nível de vida Melhor Que o Belo Horizonte Então nós temos Que retomar também Esse debate Desse rigor Do plano diretor Da lei de uso De ocupação De solo Em Belo Horizonte Vamos fazer Um debate Com a população Sobre isso E por fim Queria dizer Que realmente O governo do Patrus É isso que você falou E o Patrus Tem sido aqui Um dos principais Cabos eleitorais Que eu tenho O Patrus tem Cuidado demais Foi lá na minha convenção O Patrus está com um pique Eu acho que ele E eu falei com ele O Patrus Deus permita Que ganhando as eleições Eu e a Bela Queria depois falar Um pouco da minha vista Se você se sentir Mas eu e Bela Ganhando essa eleição Eu queria terminar O meu governo Eu já estou falando O meu governo Eu estou otimíssimo Eu queria terminar O meu governo Com o carinho Que o povo de Belo Horizonte Tem pelo Patrus Se eu tiver A metade do carinho Que o povo tem com o Patrus Eu vou estar muito feliz De ter feito Belo Horizonte Que a gente quer fazer Eu até me emociono Quando falo disso Eu lembro da minha mãe Do meu pai Eu perdi os dois Esse ano Mas era uma professora E um comerciário Então eu sou de família Humilde de Belo Horizonte Nunca passei fome Meu pai tinha um salário De comerciário Minha mãe de professora Mas para criar Quatro filhos Foi difícil Nós trabalhávamos Na loja Que meu pai adquiriu Depois Os próprios filhos Trabalhavam Mas sempre com esse carinho Esse amor Para o Belo Horizonte Então eu gosto muito Dessa cidade Eu acho que O que o Patrus fez aqui Tem também O dom da participação popular Que nós vamos retomar Belo Horizonte Acabou a subprefeitura Pessoal Então centraliza tudo E ninguém escuta o povo A prefeitura Não tem ouvidos Não escuta o povo Não sabe o que está passando Na cidade Então nós vamos rever Essas regionais Vamos voltar Com o orçamento participativo Do Patrus Que é onde chega a obra Na periferia É o recurso Que você coloca Fala para o povo escolher Ele vai escolher aquilo Que ele precisa lá Então ele vai fazer Um debate Das coisas concretas É até bom Para sair desse Desse zap zap De bolsonarista E fake news De ficar discutindo Se uma escola Vai ter um ou dois banheiros Nunca discutiu Isso no Belo Horizonte Esse problema Existiu Não sei porque Está existindo agora Não existiu Então vamos discutir Se lá Tem rede de esgoto Tem saneamento básico Tem estrutura Tem segurança pública Segurança pública Não é colocar Polícia militar Para reprimir Pretos e pretas Nas periferias Segurança pública É um conceito Onde toda a sociedade Tem direito a segurança Tem muita coisa boa Para discutir Eu estou muito animado Então quando eu respondo A vocês Respondo com entusiasmo Estou gostando muito De ser agora candidato Que nós fizemos Uma convenção Aqui em Belo Horizonte E muito entusiasmado Pelo presidente Lula A quem também Eu tenho muita gratidão Fomos eu e ele Fundadores do PT Então olha Estou E quando eu falo Com a mídia alternativa Eu sei o trabalho Que vocês tiveram A importância Que nós tivemos Estabelecendo a democracia Não fôssemos nós Eu incluo aí o PT O presidente Lula Incluo os partidos de esquerda O PSOL Que está com a minha vice agora Olha Não fôssemos nós E Bolsonaro tivesse ganhado Essas eleições Nós não estaríamos Discutindo eleições municipais Provavelmente Nós já estávamos Um autoridade A partir do golpe Que eles tentaram Dar de 8 de janeiro Eu participei da CPM E posso dizer para vocês Não tem escapatória Para o Bolsonaro As provas são inúmeras De quem roubou joias De quem no cartão de vacina Falsificou para fugir do Brasil E que fez uma tentativa de golpe Não tem outro local Que Bolsonaro Além da ineligibilidade Que será a prisão Esse debate também Tem que ficar claro Para a população Ao debater o conceito De democracia E as eleições municipais Rogério Fala um pouquinho da Bela Aí como você prometeu É A Bela é fantástica Viu A Bela tem idade Para ser minha filha Eu já tenho uma filha De 41 A Bela tem Tem menos que isso Bem menos Vou nem falar A idade dela Não Mas é menos Bem menos É uma jovem Mas com muita experiência Foi vereadora em Belo Horizonte Muita garra Hoje é deputada estadual É muito querida Dos movimentos De luta por moradia Ela tem projetos importantes De cozinhas comunitárias Que ela vai me ajudar muito É muito ativa Na área ambiental Isso importa Na área também Dos direitos das mulheres Nós temos compromisso De fazer uma secretaria Das mulheres E a Bela falou Olha Eu vou lutar Para ter metade Do secretariado De mulheres Falei Bela Eu não posso prometer não Mas nós vamos fazer força Para isso Nós vamos Também Ela Da causa Da questão Do combate Ao racismo Ela é também Da igualdade racial É a bandeira dela E também Da luta Do povo LGBT a mais Ela inclusive É LGBT Então Tem essa bandeira também De trazer esse povo Junto conosco Garantindo os seus direitos Direito LGBT a mais Contra os preconceitos Então a Bela Eu acho que ela completa Eu completo as ideias dela E vice-versa Nós estamos muito felizes De estar trabalhando junto Obrigado Rogério Agradecer muito A essa bancada De alto nível Como a primeira Ao colega E companheiro André Barrocal A companheira Daiane Santos Brasil 247 André Barrocal Carta Capital Aloysio Moraes Jornalistas livres Sobretudo Agradecer ao Rogério A quem eu ainda vou dar a palavra Para fazer o seu fecho Desta entrevista Coletiva Muito boa Que explorou bem O cenário E as contradições Da disputa Em Belo Horizonte Importante Para BH Para Minas E para o Brasil Agradecer muito Os canais Que estão fazendo A retransmissão ao vivo Canal do Barão Canal da Carta Capital Canal Coletivo Alvorada Canal da TVT Canal Fórum 21 E aos veículos Que estão fazendo A reprise Dessa entrevista O Brasil 247 A TV Fórum Rogério Faça a sua A sua fala Conclusiva Muito obrigado Pela sua participação Tibus Primeiro agradecer Esses maravilhosos Jornalistas E que bom Que a gente tenha Jornalistas Livres De mídias Independentes Que podem levar Ao povo Aquilo que ele precisa Realmente saber É uma honra Para mim Estar com vocês Agradeço demais Ao convite Que vocês fizeram Uma oportunidade Ímpar Olha Eu queria fechar Puxando a sardinha Um pouco Do meu lado Posso? Pode Deve É para os idosos Eu esqueci de dizer disso Mas não estou falando Só para os meus cabelos Brancos Não É uma consciência Que eu tenho A gente tem políticas Para a juventude Claro que vamos ter mais Mas eu tenho Por exemplo O pé de meia Para os alunos De EJA Do ensino fundamental Que nós vamos colocar Em Belo Horizonte Políticas para emprego Para a juventude O presidente Lula Tem também Outros programas Que estão na execução O ministro Camilo Da educação Temos programa também Para as crianças Que nós vamos reforçar aqui Cresce Pré-escola O estatuto Da criança e adolescente Os conselhos tutelares Enfim Nós temos políticas públicas Que precisam ser implementadas Para esse setor Mas para os idosos Muito pouco E é assim No Brasil inteiro E é assim também Em Belo Horizonte Por onde a gente anda O pessoal pede Que a gente faça A política pública Para o idoso Então eu organizei Junto com os nossos companheiros Para fazer um programa Que vai ser O melhor E o maior Programa Para a terceira idade Do Brasil Nós vamos dar Exemplo disso Incluindo A renda Para os idosos Que nós vamos estudar Mas o idoso É aquele que cuidou E muitas vezes Ainda cuida Das pessoas Cuida da rua Cuida do quarteirão Cuida da escola O idoso cuida Para saber se tem alguém Passando fome ou não Ele cuida da família E o idoso Com o dinheirinho Que ele ganha Às vezes Porque alguns não tem Entre aspas Para a família Está congelando Enquanto o Rogério Volta Voltamos 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 Tibuço Então Para complementar Eu acho Eu não sei onde caiu Mas os idosos Eles 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 Você estava falando Da renda Que alguns Têm a renda Alguns não têm a renda Alguns têm renda Outros não têm Mas o fato é Que o idoso Ele é um cuidador Nós precisamos de cuidar De quem cuida Então nós vamos ter Uma renda mensal Para esses idosos Na faixa de 60 64 anos Eles não têm Nem o BPC Os idosos mais pobres Depois de 65 Tem Mas nessa faixa Não Eles ainda estão ativos Porque hoje A média Aqui em Belo Horizonte Que se vive A população Já está chegando Perto dos 75 80 anos Dependendo da região E nós temos Essa faixa Que são idosos Que estão ativos Mas que não podem E não conseguem emprego Mas que não podem Ser desvalorizados E nesse sentido Eles podem cumprir Também uma função Social conosco Então nós vamos criar Um grande programa Para os idosos Isso é uma grande experiência Muito importante E eu sei Que não apenas Os idosos Precisam disso Mas também A família deles As netas Filhas Filhas E pode ter certeza Eu vou apresentar Um grande programa Para os idosos Para o Belo Horizonte Muito obrigado Rogério Em nome do Barão Dizer que Agradecer a Érica Viu Que dá toda a sustentação A esse trabalho Aqui nos bastidores E anunciar Que na próxima Quinta-feira Agora 8 de agosto Às 5 horas da tarde Horário de Brasília Nós vamos Entrevistar Bater um papo Com o candidato A reeleição Para a Prefeitura De Belém Capital do Pará O companheiro Edmilson Rodrigues Rogério De coração Muito sucesso Belo Horizonte Precisa de você O Brasil Precisa de você Muito obrigado Obrigado Tibu Sempre na luta Viu BH pode lutar Tchau Tchau Tchau